Pra começar, eu tenho que assumir pra vocês que eu não sou exatamente a pessoa mais sortuda do mundo. E quando eu ganho o sorteio, eu não presto atenção que eu ganhei. Pois é. Bom, eu tenho o costume de consumir uma linha, né, de cosméticos que chama-se Extratos da Terra. Essa linha é uma linha muito boa. E veio no meu e-mail um formuláriozinho pra você preencher e responder algumas questões sobre os produtos deles. E você concorreria, né, a 500 reais de produto. Eu preenchi, mandei o formulário e esqueci. E acabou que no dia do meu aniversário, né, eles mandaram um e-mail pra mim falando que o sorteio foi no dia do meu aniversário, né. Só pra deixar claro, eu ganhei, eu tinha ganhado este sorteio, né. Então, e acredita que eu não vi, gente. O e-mail passou, ficou lá, depois dos, tipo, uns 10 dias, a moça mandou outro e-mail falando que se eu não tinha visto, blá, blá, blá. Que eu tinha ganhado, né, o sorteio. Aí eu quase morri do coração. A alegria atrasada, né, porque eu já tinha passado 10, quase 15 dias que eu tinha recebido o primeiro e-mail. Aí eu ganhei 500 reais de produtos da Extratos da Terra, né. Essa linha, eu vou mostrar os produtos que eu ganhei e falar um pouquinho sobre elas pra você. Porque eu já consumo essa marca há um tempo, né. Então eu vou falar o que eu acho dela pra vocês. Eu vou começar com estes dois seronzinhos, né, que são... Um é o cero de regeneração, né, que é este cero aqui. Ele repara os danos celulares da pele e pode ser usado com microagulhamento. Eu já uso um desse, já tá quase acabando, inclusive, por isso eu peguei esse. Ele é muito bom esse cero, a pele fica maravilhosa. E o outro é um cero, um fluido facial, que na verdade ele é um peeling rejuvenescedor, né. Tanto eu quanto a minha mãe gostamos muito deste peeling também, a pele fica maravilhosa. Então eu peguei, eu repus, né, esses dois produtinhos que eu já tinha comprado. E eu falo muito é, então vai ficar é, an, tá bom? Então, no meio do vídeo, gente, tem que parar com essa mania. Esses foram os dois produtinhos que eu peguei, que eu já tinha. Depois disso eu peguei também duas máscaras, sendo essa eu já tive, já consumi, a minha já acabou. O potinho tá ali no final do armário. Ela é uma máscara restauradora tropical. Essa máscara é muito boa, gente, e depois eu vou mostrar ela aberta pra vocês. A base dela parece um gel, ela não é uma base, assim, oleosa, não é uma base creme. Então pra pele oleosa igual a minha é excelente. Eu gosto muito desta máscara. E aí eu repus ela. E tem essa daqui também que tá lacrada ainda. Essa daqui também que tá lacrada ainda. Eu não utilizei, nunca usei essa máscara. Eu vou testar, posso até fazer uma resenha pra vocês. Porque ela é uma máscara que regula a microcirculação e a oleosidade da pele. Então eu quero ver se pra pele oleosa ela é boa mesmo. Depois, facial também, eu comprei este sabonete. Ele é um sabonete líquido de limpeza profunda. Eu costumo usar um sabonete da Bonavita, que é um sabonete pra pele oleosa. Que é muito bom também. Então, como eu nunca tinha usado nenhum sabonete da Estratos da Terra, eu decidi pegar ele, né. Então eu vou testar ele. Eu posso até fazer um videozinho comparando um com o outro, apesar de este não ser específico pra pele oleosa, né. Mas se ele der conta do recado, eu posso fazer um videozinho falando pra vocês. Facial, eu peguei também essa água termal, que é uma água termal de algas, fucos, sais minerais e óleo e elementos. Eu gosto muito de água termal, apesar de que essa é um pouquinho diferente das que eu tenho costume de usar, né. Que as que eu tenho costume de usar é bem leve. Essa aqui, ela é um pouco peguentinha, assim, a hora que fica na pele. Mas ela tá falando que é pra você utilizar com máscaras, tipo argila, essas coisas. Então deve ser por isso. Ela não é exatamente uma água, é pra você borrifar durante o dia, sabe. Então eu tô usando ela pré-tratamento, pré-máscaras que eu faço no meu rosto. Então eu tô utilizando ela e eu tô gostando sim. Eu acho que ela potencializa realmente a máscara, porque você vê a pele, assim, mais hidratada. É, mais hidratada do que a máscara já proporciona, né. Então, agora indo pro corporal, gente. Eu comprei, eu peguei esse óculos... Óculos, gente, eu tô ficando louca. Eu já gravei esse vídeo umas 10 vezes pra vocês. Já ficou escuro, já ficou amarelo, já ficou tudo desfocado. Como era nova, é difícil, viu. Bom, esse óleo de massagem é um óleo de semente de uva. O cheiro dele é bem fraquinho, bem cheiroso. Eu gosto, eu não sou chegada em cheiro forte. Na verdade, cheiro forte me dá uma dor de cabeça, gente. Se eu tô parada num lugar, uma pessoa chega com perfume, senta perto de mim, minha cabeça fica pra explodir. Eu não gosto nem de muita coisa, assim, muita confusão de cheiro, nem de cheiro muito forte, sabe. Então, esse daqui é bem levinho. Na verdade, eu fiquei com medo dele ser forte, mas ele é bem levinho e não doeu minha cabeça, nada. Bem tranquilo. E um último produto também corporal que eu peguei é esse daqui, que é um creme de massagem corporal de Arnica Montana. Esse creme eu ainda não usei, ele também tá lacradinho, o lacre dele. Eu não utilizei, eu não sei se é bom ou não, depois eu vou utilizar. Mas eu sou apaixonada por cremes, então se ele for hidratante e não tiver cheiro forte, pra mim já tá excelente. Normalmente, esses cremes de massagem, eles rendem, né, eles espalham bem. Então, um pouquinho você consegue usar pro corpo inteiro, o que dura mais. Pra, igual eu que amo creme, né, acaba que compensa bem você comprar esses cremes de massagem. Bom, então foi isso que eu comprei, né, com uns... peguei, ganhei, sei lá, com os meus 500 reais. Mas em produtos foram esses. Se vocês têm interesse, assim, em uma linha cosmética, o que é preço bom, não é um preço de perfumaria. É um pouquinho mais caro, mas é uma linha muito boa. A Extratos da Terra é excelente, gente. Vocês podem comprar sem medo. Principalmente as máscaras. Eu nunca comprei, assim, uma máscara que eu falasse pra vocês, ai, eu não gostei. Todas elas são muito boas. Então, as que eu utilizei, né, e varia de pele pra pele. Mas, no geral, essas máscaras são muito boas. Então, se você estiver procurando, assim, alguma linha pra investir, essa vale a pena. Ela tem a linha profissional pra esteticista, tem a linha home care, né, pro cliente. É uma marca muito boa. Então, eu recomendo. Falar a verdade, uma coisa que eu não prestei atenção é se ela testa em animais, gente. Se eu não falar a verdade pra vocês, eu nunca parei pra olhar nessa parte. Então, eu não sei falar, não. Mas, assim, no geral, eu gosto dessa linha. Eu consumo alguns produtos. Agora, ultimamente, eu ando prestando mais atenção em produtos que não são testados em animais. Agora eu fico até bolada aqui com esse fato. Depois eu vou dar uma pesquisadinha. Bom, eu pesquisei. E eles estão na lista das empresas que não realizam testes em animais. Depois, se vocês quiserem conferir a lista completa, eu vou deixar na descrição. E aí, eu vou deixar na descrição. O que vale a pena é o da Estratos da Terra. Bom, gente, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha. Porque, gente, eu já gravei esse vídeo umas quatro vezes. Tá difícil hoje. Hoje não, né? Faz dois dias que eu tô fazendo isso. Então, é isso. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo se vocês já utilizaram essa marca. Ou sabe, alguma marca boa de cosmético, né? Pra mim dar uma olhadinha. E até a próxima. Tchau! Tchau!